Se quer me levar, amor, me leva pro horizonte Do caminho bem distante, aonde assim está só nós dão Pra que se desce Estou feliz, com o coração palpitando, você não tem Sempre em todos os seus planos, eu sou contente em você Eu não preciso te ver, vou à rua, quem ficou na lua Não procura no teu sinal E se ele chamar eu vou Vamos só te encontrar É bom